E mais um ano desse programa veranesco, dessa coisa solta, dessa coisa moleque, dessa coisa caloril, desse programa Verão do João, dentro do nosso programa Papo de Segunda, é mais uma temporada, é mais gente nova e hoje tem a convidada mais especial que eu já tive na vida. Para, João, falso, falso demais. Ela, ela que é uma atriz completa, ela que nasce onde nascem os fortes, ela, Alice V. Guimann, como consta na bio dela do Instagram. Ai, estou feliz de estar aqui. Seis anos de amizade, nunca me trouxe aqui, né, gente? Nunca trouxe aqui, não trouxe por conta de agenda dela, que não para de trabalhar. O que é que te interessa num trabalho? As pessoas sempre me perguntam, tipo, o que você quer, o que você sonha em fazer, eu não sei. Eu não sei exatamente o que é, eu não tenho como dizer, porque cada personagem é uma novidade, mas eu sei o que eu não quero fazer, e o que eu não quero fazer é repetir as coisas que eu já fiz antes. E o que eu mais quero fazer é achar personagens que tenham um propósito, que saibam contar boas histórias. Eu acho que a gente está num momento, assim, do audiovisual que explora muito o Brasil plural mesmo, porque eu acho que a gente contava muitas histórias da Zona Sul do Rio, do Leblon, e agora a gente cada vez tem contado histórias regionais de outros lugares do Brasil. Essa coisa de explorar mesmo o país, o meu país, é o que me encanta, realmente. Vou te fazer uma pergunta que você vai odiar, mas top 3 personagens que mudaram sua vida e como? Eu vou começar pela Cecília, de Ligações Perigosas, porque foi uma virada de carreira de me mostrar um pouco mais madura, assim, uma atriz mais versátil, talvez, mais profunda. Maria, de onde nascem os fortes, porque... Esse eu acompanhei juntinho. É, você viu, né? Fui parar no hospital, dei meu sangue, literalmente. Meu Deus, sabe. E agora Raíssa, de Rensga, porque foi um marco na minha vida, um fenômeno, que graças a Deus a gente vai continuar, tem segunda temporada, tem terceira temporada. Você tem ligação com o verão? Gosta do verão? Amo, é a minha fase favorita do ano, você sabe bem, né? Só nem perguntar. Eu acho que é um momento que as pessoas são mais felizes, assim. Que acha? Você tá feliz na chuva. Pode ser uma impressão, mentira. Mentira, que você é feliz também, Salvador, na praia. Sou, mas eu acho que a chuva, o frio, te permite ser infeliz. E é bom que você possa ser infeliz. Concordo. Às vezes você tá triste, querendo curtir uma focinha, você não pode, porque tem um sol lá fora, que é um negócio... Me deixa ser triste. Concordo, mas ao mesmo tempo é um estimulante, né? É uma coisa que te faz querer sair de casa também, e tá mais em contato com o mar, com cachoeira, com o mato, o que for, pra onde você estiver. Eu acho que tem muito isso. E é a fase que eu me sinto mais brilhante, assim. Minha gente, pra terminar esse papo gostoso, essa coisa boa, a gente vai chamar massagistas, porque alguma coisa tinha que ser prazerosa pra você. Vai até isso, João. Cadê o bambu, né? O que é isso? Calmou! Parou! O que é isso? Que bambu! E o bambu!